Peguei esses dois aqui que eu adoro, esse aqui é o meu álbum predileto do Deep Purple, Machine Head E o Alice in Chains Dirt, esse aqui eu tenho em vinil também, na verdade eu tenho os dois em vinil em casa, eu adoro esses dois álbuns aqui Agora vamos para um negócio mais pesado, aqui eu selecionei o Glayer, o Hell Awaits Esse álbum aqui é animal, muito massa mesmo, tá lacrado, Barba falou que vai me dar de presente O Paramore foi uma daquelas bandas dois milianas que passaram totalmente despercebidas por mim Mesmo porque naquela época eu só queria ouvir Brutalidade do Capiroto Mas observando hoje a obra da banda, com mais calma, principalmente os dois primeiros discos, os caras criaram coisas assim bem interessantes Comparado com muitas bandas emo da época, o Paramore estava num nível mais alto Embora eu não ache os caras assim tão emuxos miguxos Vamos hoje saber um pouco da história dessa banda que foi bem pró-eminente ali no começo dos anos 2000 Temos começando mais um Histórias de Bandas Em 2002, quando tinha 13 anos de idade, a jovenzita Hayley Williams carpi o gato na sua cidade natal Meridian, no Mississippi Para Franklin, no Tennessee, e lá ela conheceu os irmãos Josh e Zach Farrell, ainda na época de escola Justamente nessa época, a Hayley começou a fazer aulas de canto com o Brad Manning Mas antes do Paramore existir de fato, a Hayley Williams e o baixista Jeremy Davis passaram por uma outra banda chamada The Factory Já indo para o Paramore de fato, a banda foi oficialmente formada por Josh Farrell, Zach Farrell, Jeremy Davis e Hayley Williams E depois em 2004, o Jason Bynum, que era viginho da Hayley, fechou o time E em 2005, eles lançaram a primeira bolacha deles All We Know Is Falling A bolacha de estreia foi lançada em julho de 2005 O vídeo da single Pressure foi lançado logo em seguida E automaticamente a MTV Brasil passava de forma frenética tudo que a banda lançava Lembra? E logo, o Paramore foi associado ao cenário pop-punk e emo de bandas como o Bleak 1982, Jimmy Eat World e o Fallout Boy All We Know Is Falling é um disco pé na porta e já de primeira mostrou uma banda madura E sabendo o que queria fazer Mesmo os caras sendo um bando de adolescentes ramilentos Uma coisa é fato, esse disco é redondinho Tem uma energia e uma característica típica daquelas bandas do começo dos anos 2000 E trazendo também junto aquela velha máxima que a gente sempre usa aqui, né mano? Quem dera se ainda tivessem bandas com o nível do Paramore pra molecada ouvir hoje em dia Entre turnês e shows um atrás do outro, eles retornam em 2007 com uma nova bolacha Riot deu sequência ao sucesso do disco anterior E muitos fãs do gênero consideram ele um dos maiores discos do pop-punk E quem assina a produção dessa obra é o David Bandit Que já tinha posto a mão em bandas como Crash Test Dummies, A Day To Remember, Papa Roach e até o Elvis está na lista Esse disco o Paramore conseguiu percorrer por diferentes ambientes e climas nas músicas Abrindo espaço para baladas, até coisas mais pesadas e cheias de energia Eu vou fazer um comentário aleatório aqui Mas muito do instrumental do Paramore nessa primeira fase me lembra as coisas feitas pelo Circa Survive Dicas de Passagem é uma baita banda foda Caso vocês não conheçam, recomendo fortemente vocês escutarem o som deles 2009 não foi um ano tão bom para o cenário pop-punk Muita banda em ato ou se separando E o terreno meio apocalíptico para a música a partir de 2010 Parecia estar sendo pavimentado naquela época Mas mesmo assim, 2009 nos deu o Brand New Eyes Esse disco não trouxe nenhum choque ou surpresa inesperada para os fãs mais chiitas Seguiu a linha e a véia identidade do Paramore de sempre Esse disco também foi gravado num clima meio tenso entre os integrantes Mas rendeu e foi lançado Não com o mesmo impacto do Riot, mas a quem goste do Brand New Eyes Humores de que a banda iria acabar começaram a circular naquela época E os irmãos Farrell saíram do Paramore O Zack até voltou em 2017 para compor o time Mas o seu irmão, o Josh, não Josh Farrell também se envolveu numa polêmica em 2020 Em que ele teria comparado a homossexualidade com a pedofilia Haley tomou a frente e disse em suas redes sociais que o Paramore não compactua com ideias religiosas e políticas Que ferem a comunidade LGBT Seguindo agora como um power trio, eles lançaram um auto-intitulado em 2013 Essa bolacha de 2013 segue uma linha assim mais abrangente Digamos que eles flutuaram entre a velha essência da banda As influências do indie e também outras coisinhas mais Porém a gente tá falando de um tempo em que o pop punk já não convencia mais E não falava mais com aquela molecada que era, sei lá, adolescente há 15 anos atrás Quando o subgênero explodiu Em 2017 o Paramore dá um pé na bunda do pop punk e lança um disco bem inusitado O Afterlauter Que trouxe uma influência pesadíssima da New Wave Mais precisamente de muita coisa que a rainha Cindy fazia nos anos 80 O dia que eles estavam flertando com essa nova onda de synthwave e synthpop atual Porque o Afterlauter é bem específico e não inspirou o álbum seguinte deles This Is Why saiu este ano, 2023 E traz uma proposta mais ambiente, meio indie e rock alternativo É um trampo bem diferente de tudo que o Paramore já fez O Paramore é aquela banda que divide opiniões Mas tem sempre aquela música dos primeiros trampos ali que faz qualquer machão bater o pezinho De fato, os dois primeiros discos são bem interessantes E eu recomendo fortemente vocês darem uma chance pra eles Bom, antes de vocês saírem desse último episódio aqui da última temporada do Histórias de Bandas Eu recomendo também vocês assistirem a história do pop punk E entenderem como tudo começou Aguardo vocês lá Até a próxima temporada E um abraço